Previsão do Tempo Região Centro-Oeste A previsão do tempo para Goiânia, capital de Goiás, nesta quarta-feira, é de poucas nuvens, com névoa seca e temperatura oscilando entre 15 e 30 graus. A umidade relativa do ar varia entre 20 a 65%. Região Norte A cidade de Rio Branco, no Acre, fica com névoa seca e temperatura em torno de 21 e 34 graus. A umidade relativa do ar está entre 25 e 55%. Região Nordeste Salvador, a capital da Bahia, tem muitas nuvens com chuva isolada, temperatura entre 22 e 24 graus nesta quarta-feira. A umidade relativa do ar oscila entre 50 a 88%. O município de Amarante, no Piauí, festeja aniversário com poucas nuvens e névoa seca. A temperatura indica 22 e 34 graus e a umidade relativa do ar varia entre 20 a 50%. Região Sul A cidade de Curitiba, no Paraná, tem sol com poucas nuvens e muito frio. Os curitibanos podem abusar dos agasalhos e cobertores, porque a temperatura oscila entre 4 e 15 graus com umidade relativa do ar entre 50 a 100%. O município de Brusque, em Santa Catarina, comemora aniversário nesta data com sol e temperatura em torno de 10 a 22 graus. A umidade relativa do ar varia entre 40 a 90%. Região Sudeste A cidade do Rio de Janeiro apresenta nesta quarta-feira sol com poucas nuvens e temperatura mínima de 12 e máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar varia de 55 a 95%. São Domingos do Prata, em Minas Gerais, faz aniversário com sol e temperatura oscilando entre 12 e 25 graus. A umidade relativa do ar fica entre 30 a 90%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do Tempo na Rede Nacional de Rádio.